DRAGON BALL Z E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só lá vai lá empatear Feia toda a folha, contagão Já lá, deixa lá Não importa o que eu puder fazer Sem outro dano poder Já lá, deixa lá Mediante o meu coração Sente emoção que tem amor pra dar Já lá, deixa lá Não pense em nada Só escuta Só dentro do coração Já lá, deixa lá Não importa o que eu puder fazer Tudo vai saber VERSÃO BRASILEIRA ALAM VERSÃO BRASILEIRA ALAM